e você chegou em porto você quer almoçar né isso hoje o vídeo de hoje é cardápio tá cardápio de restaurante para vocês aí se vocês gostam nem para você ficar bem informado sobre valores tá bom vou começar por aqui ó vou começar pelo rei do pastel logo na entrada aqui da vila certo mostrar que esse cardápio que legal que fica na frente já né meu aí tipo não tem muito segredo mais assim ó legal já vou mostrar pra vocês que valores olha só prato executivo tá esse executivo da hora frango lelhado a 30 reais para duas pessoas não 30 é 30 reais para duas pessoas 58 é isso mesmo frango a milanesa 35 para duas pessoas 68 olha que bacana gente certo esse aqui é o rei do pastel aqui em porto galinhas e hoje tem promoção aqui a promoção filé de frango filé de frango tá 19 e 99 não é isso é o nome de 9 a atar arroz e feijão certo muito bom aqui ó rei do pastel logo na entradinha aqui da vila beleza beleza e aqui tem uma promoção também de caipirinha caipirosa aí você saiu da sem lote batalha de porto valeu irmão vamos junto olha só gente promoção aqui é da caipirinha caipirosa tá tá 399 bacana viu o rei do pastel né mostrar aqui a faixada para vocês eu vou mostrar aqui do lado aqui tem um costelão gril o costelão gril também tem promoção também vamos lá mostrar o costelão e olha só aqui a costela ou cupim né para duas pessoas os pagos 99 e 90 certo é muito legal carne de sol gente com queijo com alho tá 89 e 90 certo para duas pessoas aqui ó ficando argentina gente para duas pessoas tá 139 39 e 90 certo gente aqui ó no costela gril churrascaria certo fica no vídeo eu vou mostrar mais para vocês aqui mostra mais cardápio aqui restaurante para vocês vamos ali no me gusta me gusta restaurante para vocês vão mostrar o cardápio do me gusta e vamos lá galerinha aqui ó olha só e olha só filé de frango tá 2390 eu vou muito próximo já tem música ali vou dar direitos autorais só granova 2590 bisteca de porco 2490 certo frango empanado 30 e 90 tá posta de peixe 29 e 90 galerinha aqui não me gosto aqui ó do lado do restaurante aqui ó no maré tudo maré tudo aqui em porto de galhãs lagosta aqui ó gente a próxima ela gosta para duas pessoas tá 199 e 90 aqui ó estão para três pessoas 89 e 99 tá contra filé para duas pessoas tá 88 99 picanha para duas pessoas tá 112 e 99 galeto 68 e 90 e 9 tá que no maré tudo maré tudo restaurante executivo aqui gente ó para aqui ó e você bolá tá 29 99 frango no forno 22 99 toscana 20 e 99 certo obrigado irmão me gusta promoção é você pode passar promoção aqui gente olha só a mergiana tá 25 reais tá promoção mesmo muito bom é filé de peixe tá 27 99 esteca 23 99 aqui no me gusta obrigado irmão legal demais gente olha só mostrar mais cardápio para vocês aqui tá de restaurante que no centrinho de porto é se não me engano gente aqui na rua bejupirá tem um restaurante custo benefício precinho bacana vou lá vou lá em na primeira mão vou mostrar pra vocês esse restaurante vou ver se ele existe mesmo tá vamos lá no é que fica aqui na bejupirá galerinha na bejupirá e antes disso tem aqui ó tem gaúcho grill também bacana também tem aqui do lado também a gente ó mas na verdade mudou na verdade é que era o gaúcho grill aqui agora aqui é burguer e pizza mas vou lá na rua bejupirá né falar que tem um restaurante lá baratinho o seu benefício vamos ver se existe mesmo tá gente fica aí galera aqui no mamulengo restaurante aqui e pizzaria restaurante pizzaria mamulengo tá eu vou mostrar o cardápio da mamulengo aqui pra vocês aqui a prato executivo prato individuais aqui ó filé de frango tá 19 90 19 reais acompanhamento vem arroz feijão farofa aqui vem acompanhamento né gente frango para mediano 21 e 90 bifa cebolado de 490 bifa permergiana 2390 carne só gente 24 e 90 peixe imposta frito para 21 e 90 peixe ao molho de coco para 21 e 90 certo gente aqui no mamulengo aqui ó e aqui na rua bejupirá bacana demais tá bem pertinho aqui tá o caixinha eletrônico muito legal tá e o outro restaurante que eu falei para vocês fica ali na frente ó fica bem na frente se não me engano em frente o recanto da carne de sol que é uma churrascaria eu vou lá mostrar o cardápio pra vocês tá certo mas tá maravilhoso gente encontrei restaurante aqui em portugalinhas 15 reais por pessoa olha que barato galera tá serve serve lá vou mostrar o trajeto até lá tá olha só aqui tá recanto da carne de sol barato certo vocês entram aqui ó muito legal tá 15 a pessoa a vontade serve serve lá serve serve você pega o pratão sabe independente da quantidade de comida que você colocar uma opção de carne só para 15 reais que maravilha quanto nome paulo paulo olha que legal vamos lá mostrar esse restaurante meu amigo vamos lá mostrar onde fica esse restaurante para vocês e vocês quer comer barato venham aqui tá olha que legal comida caseira comida caseira aí gente ó muito bom viu fica aqui galera ó e olha que bacana aqui ó pega esse prato aqui que parece mais uma bandeja é o grande né rapaz o tamanho do prato você pode colocar à vontade é isso serve à vontade serve à vontade tá quente saladinha aqui ó farofa galera tá muito fácil como falei para vocês ali ó ali tem uma churrascaria você vem direto aqui gente só paga 15 reais tá que maravilha e o ambiente é gostoso também precisa mostrar muito legal viu é muito legal tá bom e mostrar para nós aí com que tem hoje e tá quente né olha só gente feijão preto feijão preto na base arrozinho com cenoura maravilha é só para 15 reais aqui em porto de galinhas vem almoçar aqui tá bom pessoal fala que vem pelo canal muito legal show de bola hein é raro encontrar 15 reais aqui almoço 15 anos aqui em porto viu muito bom gente vem aqui vem almoçar aqui a gente vou mostrar mais cardápio para vocês fica aí e agora vou mostrar outro para vocês restaurante fica dentro da galeria do calçadão que é uma praça de alimentação muitos de vocês já conhecem sempre mostro para vocês sempre reforço e é bom reforçar né como já mostrei para vocês restaurante fica aqui na rua de jupirá precinho bacana né lá na 15 reais um saldo de boa céu e céus maravilhoso mas vou mostrar outros para vocês aqui galerinha vocês merecem tá obrigado gente obrigado por tá sempre comigo aí se inscreve no canal tá pra não perder mais videoni tá vindo para a portuguesa é muito bom né sempre se atualizar eu tô sempre aqui mostrando sempre fazendo vídeo aqui de porto atualizada é maravilhoso né restaurante mar de oca aqui ó espete em comedoria aqui na frente mas vou mostrar pra vocês e ali aqui dentro fica três restaurante aqui na praça de alimentação aqui é o de sapori tem um sapori também tem o via portuária vou mostrar pra vocês aqui o cardápio do sapori aqui olha só prato individual está 1799 tá na mesa frita pão grelhado 21 e 90 esse é o de sapori tá bom gente mas precisa bacana aí gente comidinha boa viu o mediano muito bom aqui no sapori e aqui na frente pergunta hoje está o via portuária né o dia portuária é é o de sapori e camara não tem tem poça de peixe tênis prate de frango ficando só maravilhoso tá via portuária fica aqui dentro da galeria essa praça de alimentação ele também tem outro tá é um menino nordestino muito bom a gente tá muito fácil de vocês acertar aqui fica dentro da galeria maravilhoso tá olha isso eu estou aqui no Marcelo no restaurante pizzeria isso aqui ó o cardápio dele aqui gente vou mostrar para vocês o cardápio a letra é muito pequeno se escutar para vocês verem chegar mas olha só carne de aqui pessoal cebola tá 79 90 e nordestino 89 99 90 a carne alacarte aqui ó o peixe fruto do mar aqui galerinha e os valores tá para vocês e bacalhau também ela caixa também é muito legal viu lá gosto também galera ó e ela gosta grelhada tem lá tem um cara de camarão tem babó de camarão de camarão camarão catupiry camarão na moranga show de bola que tá os os valores viu e aqui é frango também frango tem massa minha la carte show de bola viu filé parmegiana e frango lagosta lagosta em bacalhau tem peixado de Marcelo maravilhoso viu aqui no Marcelo restaurante galera muito bacana vou mostrar mais cardápio para você de restaurante fica aí gente aqui no porto expresso também tem serviço almoço também tá mostra aqui o cardápio para vocês aqui ó e olha só olha só isso 19 99 e é isso muito bacana aqui do prato executivo aqui no porto expresso tá bem aqui no coração de porto galinhas muito bom certo quase frente a pousada vida mansa mas terá mais mais cardápio para vocês viu só para cada vocês vocês tem uma noção de preço de valores de almoço né é muito bom quando você chegar em posto aqui e já sabe onde almoçar né isso aqui tá barraca cozinha brasileira barracas famoso barracas muito legal também muito bacana gente e aqui ó na frente está o cláudio né eu caldinho do cláudio restaurante também olha aí o prato a partir de 27 90 certo aqui no o caldinho do cláudio aqui ó o cardápio deles e eu gosto de frango espaguete a boloísa bife cebolado filete lá fez o gonofe de carne peito de frango os valores aí tá gente é muito bacana o que é de camarão o show de bola aqui ó o cláudio em porto galinhas muito legal gente bastante opção da e depende muito do seu bolso tem preço para todos os os poços maravilhosos a nossa o que tem aqui ó aqui no ponto tem outro legal também aqui o barandas mostrar o valor do cadáver do barandas aqui ó a baranda aqui em cima a chiclete de camarão gente tá duas pessoas 99 90 camarão tropical 99 90 pessoas acabaram caboclo 99 90 para duas pessoas sempre a duas pessoas é irmão e tem mais aí meu irmão o alacate a la carte né o executivo é executivo muito legal gente vem o que arroz feijão não você que monta a você que monta é lá frango grelhado 25 99 aí vocês mais três acompanhamento muito legal gente bacana aqui no varandas gente olha só muito legal aqui bem no coração de porto e no ponto ele falou ponte né certo aqui entrada do varandas fica lá em cima maravilhoso tá baranda restaurante aqui em porto de galinhas para finalizar o vídeo ano finalizar aqui gente ó no pescador restaurante pescador em porto de galinhas certo vou mostrar o cardápio do pescador hoje para vocês aqui ó muito legal tem bacalhau em eita coisa boa olha aí gente ó bacalhau gratinado tá 120 reais acompanhamento arroz batata brócolis olha que legal gente o peixe inteiro frito de cioba 150 para duas pessoas caldeirada do mar olha que legal uma pessoa se paga 85 90 para duas pessoas 159 90 tá mais aqui gente olha só especial lagosta lagosta gente olha só 219 para duas pessoas tá bem lagosta em camarão vem lula e pouco tudo isso por esse valor coisa boa hein é muito bacana gente aqui no pescador aqui na rua 10 sombrinha maravilhoso restaurante muito top viu mesmo pescador venha almoçar beleza gente obrigado você ficou no vídeo obrigado você gostou do vídeo tá acho que todo carinho todo amor para vocês seja muito bem vindo a porto de galinhas bom almoço e boa janta para vocês tá certo gente obrigado fui